Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Micaela do Descomplicando Sites e nesse vídeo eu vou te ensinar a instalar o WordPress em um subdomínio ou em diretórios. Bom pessoal, saber instalar o WordPress em subdomínios e diretórios é muito importante, principalmente se você estiver trabalhando com desenvolvimento de sites, né? Porque no início, por exemplo, que você não tem ainda clientes reais para quem você tenha feito sites, você pode montar o seu próprio portfólio, fazendo subdomínios ali ou instalando o WordPress em diretórios e fazendo ali o seu portfólio, fazendo um portfólio bem bacana para apresentar para clientes e agências para quem você possa fazer parcerias. É muito importante ter um portfólio bonitinho e aí no início, quando você não tem clientes, você pode criar o seu próprio dessa forma. Inclusive, aqui no canal tem uma playlist de sites completos, que eu já ensinei a fazer uma página de vendas, uma loja, um site institucional de barbearia e agora por último um site de delivery. Então, se você ainda não foi ver, acesse o card que eu vou deixar aqui e vai lá ver esses vídeos e criar o seu portfólio. Além disso, quando você já estiver trabalhando com desenvolvimento de sites, também é importante porque pode te dar até mais segurança. Se você faz um site do cliente no seu domínio, na sua hospedagem, num subdomínio seu, numa hospedagem sua, você só migra para a hospedagem do cliente, para o domínio do cliente depois que ele pagar. Então, não corre o risco de você levar calote ou alguma coisa do gênero. Você tem a segurança de ter o site ali hospedado, na sua hospedagem, no seu domínio, e aí você só migra para a hospedagem do cliente depois que ele pagar. Isso é muito importante. Eu já coloco isso como regra quando eu vou desenvolver um site, eu desenvolvo primeiro no meu servidor, nenhum subdomínio meu, e aí depois do pagamento eu migro para a hospedagem do cliente. Isso é normal, se o cliente não estiver mal intencionado, não estiver com a intenção de não pagar você, ele não vai ter do que reclamar, você vai fazer o site dele bonitinho, só que você só vai migrar depois do pagamento, né? Então, pessoal, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para você deixar um like aqui para mim, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal, me seguir lá nas minhas redes sociais, para a gente poder interagir por lá, e clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição para ir direto lá para o meu canal VIP do Telegram, tá bom? Então é isso, vamos para a tela do meu computador agora. Então vamos lá, pessoal. Existem dois tipos de subdomínios. Um subdomínio normal, que é, por exemplo, desse tipo aqui. O meu domínio aqui, no caso, é o descomplicandosites.com, né? Que é um domínio que eu tenho aqui, que eu uso para desenvolver projetos. E aí, do tipo subdomínio normal, o nome que você der para o seu subdomínio, ele vai ficar aqui do lado de fora. No caso desse aqui, por exemplo, projetos. Então vai ser sempre o nome que você colocar, ponto, o seu domínio. Novo ponto, descomplicandosites.com, projetos ponto, loja ponto. Entendeu? Então o subdomínio sempre vai ficar aqui do lado de fora. Já o diretório, ele vai ficar com uma barra aqui na frente do domínio. Vai ficar como se fosse uma página do site. Como se fosse aqui, descomplicandosites.com barra voxico. Mas não é. Se a gente apagar o voxico aqui, e acessar o descomplicandosites.com, nem tem nada. Porque eu não instalei nenhum WordPress aqui, no diretório principal. Eu instalei aqui nos subdomínios. Então esses são os dois tipos de subdomínios que a gente cria. E aí agora eu vou instalar para vocês como instalar os dois, tá? Eu estou aqui no meu painel aqui de cliente da HostGator, no meu plano aqui. No seu caso, se você tiver uma conta só, é porque esse caso aqui eu tenho dois planos. Se você tiver uma conta só, vai ter só um desses retângulos aqui. Aí para acessar o cpn, você clica aqui no cpn. Cpn. Aí aqui no cpn, você vai ter acesso aos gerenciadores, onde você vai conseguir criar os seus subdomínios. Por exemplo, se você quiser criar um subdomínio desse tipo aqui, do lado de fora, do jeito que fique projetos, ponto, ou então o nome que você criar, ponto, você tem que vir aqui no cpn, em subdomínios, você pode dar um ctrl-f aqui para pesquisar, subdomínios, clicar, e criar um subdomínio. Aí aqui você vai colocar só o nome que você quer que apareça aqui. Tá vendo? Aí eu vou clicar aqui, por exemplo, e vou criar novo. Aí vai ficar novo.descomplicandosites. Aí eu vou escolher aqui o domínio, né, que eu quero, que eu tenho vários aqui. No seu caso, se você só tiver um, vai aparecer só um. Eu vou escolher o descomplicandosites.com. Aí eu tenho que clicar fora, né, para ele criar o próprio diretório dele aqui. Que, no caso, vai ser a pasta novo.descomplicandosites.com. E aí, você clica aqui em criar. E aí, esse novo subdomínio aqui foi criado. Para criar um WordPress, né, para instalar um site neste subdomínio que você terminou de criar, você volta aqui, né, para o cpnl, aí você desce aqui embaixo, procura por WordPress aqui no Softaclus, e clica em instale agora. Aí aqui, você vai escolher em qual domínio ou subdomínio que você quer instalar. No caso, a gente criou o novo.descomplicandosites, né, para a gente escolher ele. Aqui eu vou colocar no protocolo HTTP, porque eu ainda não instalei o SSL, né, e aí eu vou instalar o WordPress aqui. Vou fazer só uma instalação aqui padrão, sem mudar nada, só para exemplificar para vocês. Coloco o nome aqui, o e-mail, mudar para português de Brasil, e instalar. Tem que tomar muito cuidado na hora de escolher o domínio, para não instalar em algum que já existe e subscrever, tá? E aí, ó, se a gente acessar aqui, novo.descomplicandosites.com, aí já vai estar um outro subdomínio, tá vendo? E o que você fizer aqui nesse WordPress, que a gente instalou um WordPress separado, independente, que não tem nada a ver com esse, ou com esse outro, não tem nada a ver. Então, tudo que você fizer aqui, não vai alterar nada no outro site. São WordPress independentes. E aí eu vou mostrar para vocês como que fica. Aqui no cpn, eu vou voltar aqui de novo. Olha só, aqui em gerenciador de arquivo, que é onde fica os arquivos do nosso site. Essa é a pasta do domínio no descomplicandosites.com, que é o domínio, né? Sem nenhum subdomínio. Quando a gente cria um subdomínio, ele cria uma pasta aqui por fora, tá vendo? Novo.descomplicandosites.com, projetos.descomplicandosites.com, ele cria uma pasta por fora da pasta principal do domínio. Quando você instala em um diretório, que é desse jeito aqui, ó, barra e o nome, ele instala por dentro da pasta. Quer ver? Vou voltar aqui. No WordPress, olha só. Aqui em softáculos, no WordPress. Aí você clica aqui em instalar agora. Aí aqui você escolhe o domínio que você quer, por exemplo, descomplicandosites.com. Eu vou escolher o protocolo HTTP, não lembro se eu tenho um HTTPS nesse, acho que não. E aí eu vou criar um diretório aqui. Para criar um diretório, você não precisa criar nada por fora. Basta você escrever aqui. Por exemplo, colocar novo. Também. Aliás, para diferenciar, vou colocar diretório. Tá? Vou colocar diferente aqui. diretório, exemplo. Diretório, exemplo. Fazer uma senha aqui. Colocar meu e-mail, mudar para o português do Brasil e instalar. E aí ele vai ter instalado, tá vendo? Descomplicando sites, barra, diretório. E vai ser um outro WordPress independente de todos os outros. O que eu mudar aqui, não altera nenhum. Por exemplo, deixa eu acessar o cpn dele. O cpn não, o painel administrativo do WordPress dele aqui. vou instalar aqui o o Elementor. Vou vir em uma página aqui. nessa página aqui que cria automaticamente. Vou vir aqui e editar com o Elementor. Vou escolher esse aqui, colocar como canvas aqui, só para a gente testar. eu vou vir aqui e vou colocar um banner qualquer. Vou pegar esse aqui de pizza que eu tinha baixado. Pronto. Aí coloquei aqui, né? Aí vou até colocar essa página aqui como a página inicial do site. Procurações, leitura, montagem estática, single page. Aí pronto. Se eu acessar aqui o site, tá com esse banner aqui. E se eu acessar o novo ponto descomplicando sites, não tem nada de mudança aqui. Porque são sites independentes. eles só estão usando o mesmo domínio aqui. Mas são softwares diferentes. Esse WordPress aqui é um. Esse aqui é outro. Esse aqui que eu fiz o Voxico é outro. Então, por exemplo, no vídeo anterior eu ensinei vocês a criarem esse site aqui para delivery de açaí. inclusive se você ainda não viu, vou deixar um card aqui em cima para você ir lá conferir. Que é um site que eu ensinei vocês criarem para que vocês usem no seu portfólio. E aí de repente você quer replicar o mesmo site para pizzaria, por exemplo, ou para hambúrguer. Aí você vai no seu subdomínio e faz como eu fiz aqui, né? Cria um subdomínio aqui escrito pizzaria ou então queria um subdomínio aqui por fora como esse escrito pizzaria ponto e aí o link é do seu domínio, né? Você pode fazer, por exemplo, açaí ponto e o seu domínio. Pizzaria ponto e o seu domínio. Ou então hambúrguer ponto e o seu domínio. Ou então podem ser diretórios, né? Podem ser seu domínio barra pizzaria. Seu domínio barra açaí barra hambúrguer. Entendeu? E assim sucessivamente barra loja barra site institucional barra blog, né? Se você for criar outros projetos. Então é assim que você faz para criar e instalar os WordPress em subdomínios e diretórios. Vou mostrar aqui para vocês no cpn como que fica quando é um diretório. Olha só. Descomplicantosite.com Tá vendo? Aqui a pastinha diretório e aqui a pasta Voxico também. Se você acessar aqui todos os arquivos referentes ao WordPress vão estar aqui. Eles são softwares separados. Esse é o Voxico e esse é o desse diretório que eu criei. Entendeu? Então isso é incrível porque você consegue criar vários sites diferentes independentes usando usando um domínio só. Você só precisa se atentar a ter um plano que comporte porque por exemplo esse meu aqui é o plano M então aqui eu consigo ver uso do disco só usei aqui 0 e vou se atende de 2% né 1 giga uso do disco do banco de dados largura da banda entendeu? Você só precisa se atentar se a sua hospedagem né o plano que você comprou comporta mais sites. eu considero esse plano M aqui um ótimo plano para desenvolvedores porque além de você conseguir criar e montar seu portfólio aqui você ainda pode usar esse plano para hospedar o seu site e momentaneamente o site dos clientes porque eu por exemplo como que eu faço hoje esse site aqui do Voxique por exemplo é um site que eu estou criando para um cliente então eu venho aqui no meu domínio crio aqui né o site do cliente e aí depois de finalizado depois de pronto eu migro lá para a hospedagem do cliente entendeu? isso é bom para vocês de inúmeras formas primeiro é mais seguro porque está na sua hospedagem né você consegue fazer os backups você consegue ter acesso a tudo não vai ter problema do cliente trocar a senha nem nada mais segurança para você porque daí você migra só na hora que tiver pago já além de ter também a oportunidade de fazer né os seus modelos de site deixar prontinho aqui para você mandar como portfólio aí para os clientes quando você estiver fechando proposta então é muito importante se você trabalha como desenvolvedor você tem que aprender a criar e instalar sites aqui em subdomínios e em diretórios tá pessoal essa foi a aula de hoje eu espero que vocês tenham gostado vou pedir para você deixar um like aqui nesse vídeo se você gostou se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ativa o sininho para receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal me segue lá nas minhas redes sociais para a gente poder interagir por lá clica no link que eu vou deixar aqui na descrição para ir lá para o meu canal vivo do telegram por lá além de participar de enquete como essa que decidiu o tema desse vídeo você também tem acesso a templates a arquivos códigos por exemplo aqui eu usei um código CSS para movimentar esses botões para modificar esses botões então você consegue ter acesso a isso lá no nosso drive tá bom? então é isso um abraço até a próxima tchau